Eu vou pedir esse coral bonito, junto com a voz maravilhosa da presença ilustre, iluminada, esses irmãos queridos. Por favor, venta ali para a gente, chega por nós! Maravilha do céu! Muito barulho, muito barulho, venta ali! Maravilha! Chega Raul! Oi, que amor, que amor, que amor, que amor! Seguinte, há anos que a gente já se encontra nas estradas desse Brasil São Lindo aí, que Deus nos deu, e nunca rolou essa oportunidade de estar junto no palco, sabe? Eu acho que não existe um lugar melhor no universo infinito de Einstein agora, do que esse lugar para ser um surponto maravilhoso, né? Boa honra! Foi na hora que eu ensaiar daqui, certo? Nós vamos fazer uma versão. É, vamos lá! Boa honra! 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 Eu vou fugir desse barato E vou sair da capital Eu vou fugir desse barato E meu horário vai cagar Eu vou fugir desse barato E meu horário vai cagar Eu vou fugir desse barato E vou sair da capital Eu vou fugir desse barato E meu horário vai cagar Eu vou fugir desse barato A tarde eu tô no Cimarã A noite passa um pouco E cantar meu Deus em vão Que vai rolar o sol 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 A grande é a minha glória A grande é a minha glória Que vai rolar o sol Que vai rolar o sol Que vai rolar o sol Vai rolar o bom Que vai rolar o som Vai rolar o bom Mais uma vez pra afirmar E vai rolar E vai E vai rolar o bom E vai rolar o som E vai rolar o som Até o dia clarear É o seguinte Saindo daqui Fala todo mundo no baile do Jânio E onde os caras vão tá fazendo o som Até o dia clarear Mais uma vez pra afirmar Mais uma vez pra afirmar Mais uma vez pra afirmar Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Só para loucos Isso é só para loucos Só para loucos Isso é só para loucos E domina o seu carinho Lama aí E 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 aí Tchau.